eu pego minha skunk e jogo nela eu pego minha skunk e jogo nela Shapa bem forte eu shapo da skunk a noite inteira Fume fininho na noite Fumei fininho na night Fumei fininho na night Meu mano eu fumei um fininho na night Risa no porte Eu pego minha skunk e jogo nela Chapa bem forte Eu chapo da skunk a noite inteira Fumei fininho na night Fumei fininho na night Fumei fininho na night Meu mano eu fumei um fininho na night Fumei um fininho na night Rimo no beat do nitro Mano nós bate na hype Daqui a 3 anos vamos comprar lembra Uh, pega minha rima que eu jogo mais flex Bitch é bem fácil, eu tomo a boquete É fita de sempre, bitch nós é gang Brota no plac, só rola bang bang Bad bitch, só hot bitch Vamo ir a spam, meus cartões são da visa Cash não acaba, meu mano não implica De dubai link, tua bitch só clica Ela só fala, zê cocô anima Bitch relaxa, eu já piquei que anima Você mexendo, isso sempre me excita Chapa o confino e se o mano vicia Viciado na droga, verdinha da paz Bolsa lotada de bala, nilás Nada de leque, gesso pra papaxe Chapa demais, distribuza total Eu de fuzil já viro homem mau Tua beat ama um gangsta legal Ela me vê e só fala que Uh, killin' down, bitch This is no port E eu pego minha skunk e jogo nela Chapa bem forte E eu chapo da skunk a noite inteira Fume fininho na night Fume fininho na night Fume fininho na night Meu mano, eu fumei o fininho na night Uh, this is no port E eu pego minha skunk e jogo nela Chapa bem forte E eu chapo da skunk a noite inteira Uh, fumei fininho na night Fumei fininho na night Fumei fininho na night Meu mano, eu fumei o fininho na night Fumei um fininho na night Nick Gino veio com a hype Tô com Z no nitrous type B Um que nunca sentiste o Alay Nick Gino, marido da night Eu casei-me com isto em a wife Quer dinheiro? Só entrego pipe Se não for pro meu filho, não sai Esse menino é filho do pai Tu és meu, eu fudi com tua mãe Eu enrolo muito, mas não é lie Da forma que eu fumo TV, dergaz Eu só fujo, bastardos e capsi Eu só moio esses putos com saucy drip Eu afogo esses putos na napse Meto fim na tua história, sinapse Nick Gino foi do rap pro pop A subir a montanha pro top He turned into the gold quando cospi Querias ser o tala, acabaste no hospi See you Tu não vês que sempre tô no stool Meto bank no fim nenhum Nico já não se vê Com o olho no que eu já tô na moon Visa no porte E eu pego minha skunk e jogo nela Chapa bem forte E eu chapo das skunk a noite inteira Fumei fininho na night 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 Eu pego minha skunk e jogo nela Chapa bem forte E eu chapo das skunk a noite inteira Fumei fininho na night Fumei fininho na night Fumei fininho na night Meu mano eu fumei fininho na night Fumei fininho na night Fumei fininho na night